Saber qual tipo de ação gera mais honorários, o tempo médio de duração de cada processo, o custo de cada um ou quanto cada colaborador produz. Tudo isso e muito mais em um painel que exibe os números de forma clara e com relatórios personalizados. Essa valiosa tecnologia se chama Business Intelligence e é a principal ferramenta de gestão jurídica, pois garante que o gestor tome decisões embasadas em números e reduza drasticamente as chances de erros. A ADVbox é o único software da América Latina com todos os recursos necessários para que você tenha um escritório milionário. Clique e faça um teste grátis.